Notícia quentíssima saiu hoje no jornal O Globo. Hoje, o governo federal vai bloquear 1,2 milhão de beneficiários de famílias de uma pessoa só. Quem tiver pagamento bloqueado será avisado por celular ou no extrato bancário e terá 60 dias para regularizar a situação, se for o caso. O Ministério da Cidadania vai rever 6 milhões de cadastros, principalmente de famílias de uma pessoa só, feitas no período eleitoral. Fica comigo no vídeo que eu vou trazer todos os detalhes dessa informação bombástica. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai bloquear, na quarta-feira, 1,2 milhão de benefícios do Bolsa Família cadastrados como famílias unipessoais. Além disso, 125 mil cadastros serão cancelados, pois são famílias que não apresentavam mais perfil para receber o benefício ou deixaram de fazer o saque por mais de seis meses. Quem teve o benefício bloqueado vai receber uma mensagem no celular ou poderá ver essa informação no aplicativo e também no extrato bancário. Essas pessoas terão 60 dias para regularizar a situação, se couber regularização. O governo está fazendo uma revisão no total de 6 milhões de cadastros de pessoas que entraram durante o período eleitoral entre maio e outubro, sobre os quais há indícios de irregularidades. A estimativa é que 4 milhões de pessoas podem não se encaixar mais nos critérios, disse ao jornal Globo o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias. No início do ano, já foram 1,5 milhão de pessoas com renda superior ao exigido pelo programa, que tiveram um benefício cancelado por renda incompatível com o Bolsa Família. Nesse total, por exemplo, técnicos do ministério identificaram 7 mil pessoas com renda superior a R$6.500,00 mensais recebendo o benefício. Lembrando que, para receber, a família precisa ter uma renda mensal de, no máximo, R$218,00 por pessoa, mas tinha família recebendo o Bolsa Família, recebendo mais de R$6.500,00 de renda. É uma picaretagem muito grande. Antes da gente dar continuidade aqui na notícia, eu tenho um recado muito importante da nossa parceira Consigue Mais. Antes de tudo, eu tenho uma dica super importante para você. Você sabia que você pode ter direito de fazer o saque aniversário do FGTS? É isso mesmo. E ainda melhor, você pode antecipar esse saque graças à nossa parceira Consigue Mais. Se você quer saber sobre essa modalidade de saque do FGTS, aqui na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo que eu já gravei dando todas as dicas para você pedir o seu dinheiro. E se por acaso você já sabe como fazer o pedido, tem um link também aqui na descrição direto para você chamar o time da Consigue Mais e saber todos os detalhes sobre essa super oportunidade. Recado está dado. Voltando aqui para o nosso vídeo, é importante salientar que há uma desconfiança do governo Lula que o governo Bolsonaro, às vésperas da eleição, liberou o Bolsa Família para pessoas que não precisavam de receber. Caso isso seja confirmado e essas famílias de fato estejam irregulares, vão ter os seus benefícios cortados. Mas eu sempre digo, se você... Nossa, eu comecei a receber o bom benefício na época da eleição, eu sou família unipessoal, quer dizer que automaticamente eu vou ser cortado? Não, gente. Não. Eu volto a dizer que só serão cortadas aquelas pessoas e famílias que recebem indevidamente o seu Bolsa Família. E esse pente fino sempre aconteceu. É importante acontecer para fazer uma limpa, para liberar pessoas, para liberar cadastros e espaço para que novas famílias que realmente precisam do benefício possam usufruir do programa social do Bolsa Família. Esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de também ativar as notificações para você acompanhar todos os nossos conteúdos que são fantásticos, feitos com muito carinho e com muito amor por mim, Leandro Jarreu, diretamente para você. Até mais. Tchau, tchau.